Um alô para o Abujão, que tem um supermercado no tabuleiro, e um alô para o Fideiro, que conserta celular. Pode ir. Fala gente do canal João da Bagaceira, eu lhe convido para você se inscrever no canal aí, deixar um like, é nóis, ativa o sininho para receber o vídeo, se puder compartilhar esse vídeo para dar uma força para a gente que compartilha, e é isso aí, eu quero dizer que fiquem todos com Deus aí, obrigado a cada um de vocês que se inscreveu aí, ajuda a gente para ter aí duzentos inscritos, valeu. Jesus encostava, já dá mais um pedido, aí tem um açude assim em Jesus, que chamou Pedro, aí atravessou o açude por cima da água, Jesus entrou em cima da água, e Pedro se afundou, ele disse, Pedro, tu não tem fé não Pedro, e levantava Pedro, e ele disse de novo, até atravessar, que a fé de São Pedro era culpa, aí Jesus saiu, saiu de pé, de tempo ele pediu de esmola, né, saiu de pé, e quando chegou, uma distância até boa, tinha um carro e ele estava colocando um ato lá, colocando um avançado maior do mundo, e aí o salvejo, mas Pedro viu que é um trabalhador, aí Jesus falou assim, Pedro, que vale do homem, é inteligência, não é trabalho não, aí foi andando, foi andando, foi andando, e o mais para frente, tinha um cara dentro do açude, e o mais para cima, aí Jesus disse para subir, ô Pedro, aquele cara está morrendo de sede, o mais não está com coragem de beber água, começou lá, mais para frente, uma barraquinha de paia com duas garrafinhas de cana, e aí pediu uma água lá, aí deu, mas caiu aí, o mais para baixo, o mais para baixo, o mais para baixo, o mais para baixo, você vai voltar, e, se você pedir água, ele não atende para dar água a nós, ele já está muito rindo, já estava meio que a minha vida, e aí começou a andar, já ia cansado, chegou na casinha ré, a mulher deu a madrugada e Jesus acordou, dona cadê seu marido, aí disse ele foi para a tucaia, mas deixa que Jesus sabia que era a tucaia dele, era para matar o povo e roubar, aí Jesus falou assim, Pedro, aí contou para Pedro, a gente comeu com medo, não Pedro, eu vou fazer dele do cavalo, mas chega lá o cavalo já está comendo capim lá até o pé da Braúna, aí mandou São Pedro tirar um cibó, e chegou lá e caiu o cavalo, aí Jesus disse, vamos samutar Pedro, se for montar na frente, não está montando a garupa, vamos embora, hoje eu vou lá na frente, no engenho, andou, 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 lá na frente no engenho, aí tinha um engenho trabalhando lá, carregando cano, precisa, eu queria alugar esse cavalo, para carregar cano, o meu volta com o ano, eu pego ele aqui, aí fizeram o preço do cavalo, o Jesus passou um ano, aí trouxe, chegou no engenho, o cavalo estava, aí trouxe o cavalo, não está de novo, chegou na casa da mulher com o cavalo, vinha a casa do seu marido, papai, senhor, o meu marido, aquela noite, que o senhor dormiu aqui, ele sumiu, aí, Jesus falou, ele vai aparecer seu marido, mas como senhor, que vai aparecer, aí Jesus benzer o cavalo, o homem se apresentou, Jesus ia trazer o bolo de dinheiro, aí só eu, você nunca coma do seu suor, aí pegou o pacote de dinheiro, ele deu para o cara, que ele tinha que fazer o dedo do cavalo, ele às oito é poder demais, eu só tenho que agradecer a cada um, peda aí para os pessoal, se inscrever no seu canal João da Bagaceira, se inscreva aí no canal João da Bagaceira menino, deixa o like, compartilhe, e vamos ver que não dá força, se nós chegar, duzentos inscritos, é isso aí gente, eu quero que Deus abençoe cada um de vocês, que se inscreveu no canal, e que vão se inscrever, vocês são coração de ouro, é nóis, dá essa força aí para a gente, e é show da Bagaceira, e é show papai, o show da Paraíba, valeu!